Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És quem me desmanda nesse coração Que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você ser prestido Você tem o aroma das rosas Que envolve em teu cheiro e assim faz de nada A imensa vontade de estar ao seu lado Nem o mar, nem o brilho encantante Como um dos teus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar que em você, meu duro, para Mil voltas e voltas que vem Querendo, já vem te encontrar Alguém que leva a ser o amor Mil voltas e voltas que vem Querendo, já vem te encontrar Alguém que fala a você, beleza rara Hoje estou feliz e canto Só por causa de você Hoje estou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Hoje estou feliz e canto Só porque amo, amor, você Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És quem me desmanda nesse coração Que só bate em razão de te amar Daria um mundo a você, se preciso Você tem o aroma das rosas Que envolve em teu cheiro e assim faz de nada A imensa vontade de estar ao seu lado Nem o mar, nem o brilho encantante Como um dos teus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar, nem o brilho encantante Como um dos teus olhos, minha pedra rara Alguém que lembra, nem o brilho encantante Como um dos teus olhos, minha pedra rara Hoje estou feliz e canto Só por causa de você Hoje estou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Feliz e canto Hoje estou feliz e canto Só por causa de você Hoje estou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Hoje estou feliz e canto Só porque amo, amor, você Feliz e canto